Esforço e união são palavras que esse time conhece bem. Neste ano atípico, a marca que apoia o trabalho do campo viu de perto a dedicação daqueles que ajudaram a levar alimento à mesa de todos nós. Há 53 anos, a soma fértil dá suporte na venda de óleos genuínos, motores MWM, além de ser a representante da Massa e Ferguson na venda de máquinas, peças e assistência técnica. Nós contamos com quatro unidades, sendo a matriz aqui em Goiânia e três filiais, uma em Rio Verde, uma em Goiatuba e uma em Itaberaí. Agora, a empresa que tanto apoia o produtor rural abraça a campanha É Natal para Todos. A campanha está na oitava edição e vai arrecadar alimentos para instituições que atendem pessoas carentes. A cada ano aumentam as arrecadações e chegou a hora de você nos ajudar a bater um novo recorde. Em um ano tão difícil, que tal fazer o Natal de alguém mais especial? Você pode doar os alimentos até o dia 17 de dezembro em um dos seguintes pontos de coleta. Unimed Goiânia, Óticas Vida, Goiás Escola de Vigilantes, Fazan e Soma Fértil. E este ano é com muito prazer que eu digo que sou madrinha da Soma Fértil, que é uma das parceiras da campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. Aqui na unidade da Avenida Castelo Branco, as caixas já estão prontinhas para receber a sua doação. Que tal a gente ajudar a quem tanto precisa? Vamos juntos? Quero convidar todos os nossos clientes e amigos, parceiros, que venham contribuir conosco, participando dessa causa. E qualquer dúvida pode nos chamar também nas redes sociais, ligar nossos telefones. Nós estamos à disposição para qualquer orientação para conseguir atender vocês com essa arrecadação. Vigilantes!